Fala galera do YouTube, esse dia é todos bem-vindos ao canal Descomplicando. É o seu canal de tecnologia, dicas, tutoriais e questões de concursos, novos vídeos toda semana, se inscreva! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas maneiras de consultar os dados de internet do seu 3G ou 4G da operadora Claro. A primeira delas você vai utilizar um código, então você vai aqui no telefone como se fosse fazer uma ligação, e vai digitar asterisco 1052 Jogo da Velha e clica em digitar. Aqui ele está consultando um código de execução da própria Claro. Tem aqui a opção 4, consumo de internet, então eu vou colocar o número 4, clica em enviar, ele vai mostrar que eu tenho um pacote mensal de 600 MB, eu pago R$19,90, então até o momento eu consumi 98.25 MB, e também posso aproveitar desse meu pacote até 31 do 12, que é um pacote mensal, válido por 30 dias. Fazendo assim, eu consigo monitorar se o meu consumo de internet não vai estourar os 600 MB contratados, e aí eu vou ficar sem internet nenhuma, então eu posso monitorar e agir dessa forma, e assim também eu ainda tenho bastante internet para utilizar. Pode ser que acabe o mês, e se eu não utilizar eu perco, então eu posso visualizar mais vídeos, fazer outras coisas, porque eu consumi bem pouco do pacote que eu tenho. A segunda forma, ela vem própria do Android. Então aqui no Android, você vai clicar em configurações, ou ferramentas, depende do modelo, e você tem aqui uso de dados. Essa aqui é uma aplicação própria do Android, já vem nele. Clicando em uso de dados, você tem aqui, dados móveis está ativado, se eu descer um pouquinho mais, ele diz que dia 11 a 18 de dezembro, em uma semana, eu utilizei aproximadamente 48.96 MB usado. Ele mostra aqui o Facebook, o Google Chrome, os aplicativos que mais utilizaram da minha internet, eu também posso colocar aqui, o ciclo de uso, eu configurar, saber quanto eu estou utilizando no mês passado, quanto eu utilizei nesse mês, ela também funciona bem legal. Aqui eu posso esticar, eu quero monitorar o mês todo, eu aumentei a barrinha aqui. Então se eu descer, ele está me mostrando que eu utilizei aproximadamente, do dia 28 de novembro até 28 de dezembro, aproximadamente 187 MB usado. Se eu tenho 600 MB contratados, eu usei pouca internet mesmo, nesse período de um mês. Essas duas formas você pode monitorar, para que você não fique sem a internet no final do mês, porque chega muitas daquelas mensagens dizendo que você já utilizou toda a internet. Então você não consegue utilizar mais nenhum serviço, a não ser que compre ou renove um outro pacote. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, era isso. Se você gostou do meu vídeo, curta o vídeo, compartilha nas suas redes e com seus amigos. Também, deixe um comentário abaixo do vídeo, dizendo sobre o que achou, e novas ideias para os novos vídeos. Se inscreva no canal e fique atualizado com um ótimo conteúdo de tecnologia. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima!